Doutor, ué, lembrei, Zé Golin na área, avisa todo mundo, avisa a família, vai começar uma live top, chique, rapaz, uma live que você e eu precisa, uma live de dois caboclo, um é com o pai de namorado da Simone e o outro da Maraíza, avisa galera, é uma live top, chique, eu estou falando da live deles, Fabrício e Henrique, aô, papai, é nóis, lasca! Aô, Zé Golin! Um café, um bilhete na geladeira e os pães na sacola, tá escrito, amor não esquece, troque a torneira, pegue as crianças na escola, seu chinelo no meio da sala, esqueceu de novo aberto o creme dental, e essa casa toda empoeirada, tá chovendo as roupas e estão no varal. Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá, e que o seu chinelo não sai do lugar, na pia do banheiro, se usa os seus cabelos, e o reflexo do culpado eu vejo no espelho. Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá, e que o seu chinelo não sai do lugar, trinta dias que esses pães estão adormecidos, se não tivesse ido, eu não tava trancado, num cenário congelado. Aô, café! Ô, coisa boa! Cenário congelado, por você! Seu chinelo no meio da sala, esqueceu de novo aberto o creme dental, e essa casa toda empoeirada, tá chovendo as roupas e estão no varal. Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá, e que o seu chinelo não sai do lugar, na pia do banheiro, se usa os seus cabelos, e o reflexo do culpado eu vejo no espelho. Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá, e que o seu chinelo não sai do lugar, trinta dias que esses pães estão adormecidos, se não tivesse ido, eu não tava trancado. Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá, e que o seu chinelo não sai do lugar, na pia do banheiro, se usa os seus cabelos, e o reflexo do culpado eu vejo no espelho. Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá, e que o seu chinelo não sai do lugar, trinta dias que esses pães estão adormecidos, se não tivesse ido, eu não tava trancado. Num cenário congelado, um café, um bilhete na geladeira, e os pães na sacola. Valeu, gente! Se bora, não faz assim, vai! Eu te conheci depois que a gente jogou, Sei lá que a gente não se arrumou, Tô nesse ódio de mim, Agora eu tô aqui, Não bate com o tela, Abrindo cerveja com dente, Tentando te passar pra frente, Quem dera, O que você não me bloqueou, Eu paro de chorar em cima da tela, Eu vou trocar meu celular, Um Nokia tijolão, Que só manda mensagem, E faz ligação, Se eu ver mais um vídeo seu, Sem eu, Sinto feliz, Certeza que minha vida vai tá por um please, Me mata não, Essa internet virou arma na sua mão, Eu vou trocar meu celular, Eu vou trocar meu celular, O Nokia tijolão, E só manda mensagem, E faz ligação, Se eu ver mais um vídeo seu, Sem eu, Sinto feliz, Certeza que minha vida vai tá por um please, Me mata não, Essa internet virou arma na sua mão, Agora eu tô aqui, Não bate com o dela, Abrindo cerveja contente, Tentando te passar pra frente, Quem dera, O que você não me bloqueou, Eu paro de chorar em cima da tela, Eu vou trocar meu celular, O Nokia tijolão, E só manda mensagem, E faz ligação, Se eu ver mais um vídeo seu, Sem eu, Sinto feliz, Certeza que minha vida vai tá por um please, Me mata não, Essa internet virou arma na sua mão, Eu vou trocar meu celular, O Nokia tijolão, E só manda mensagem, E faz ligação, Se eu ver mais um vídeo seu, Sem eu, Sinto feliz, Certeza que minha vida vai tá por um please, Me mata não, Essa internet virou arma na sua mão, Me mata não, Essa internet virou arma na sua mão, Aô, Zé Golim explodindo! É resga! Que prazer, viu, cara? Prazer enorme ter você aqui, Zé Golim! Zé Golim! Ó, vou avisar pra vocês, Até sogra pode assistir, Avisa, publique, Live top é do Fabrício E Henrique! Ó, papai! Zé Golim, Você sabe que a gente tá fazendo uma boa doação, Pras pessoas que precisam de agasalhos, Né isso Henrique? Parceria, Pessoas que precisam de agasalhos, Que o momento do frio tá chegando agora, Né cara? A gente tem que tá ligado nisso, Todo mundo, Gente, Entra no nosso canal, Entra aí, Vamos fazer doação, Vamos ajudar, E esse hoje, Essa live nossa hoje também, Vai ser doação, De cestas básicas, Para os nossos amigos e companheiros músicos, Que precisam muito, Amém! Os nossos companheiros, Nossos maestros, Estão sem tocar, Desde quando a pandemia começou, Então assim, A gente tá precisando de muita doação, Porque, Tem mais de dois meses, Que essa galerinha, Parceiro, Não toca, Parado, Tá certo, Os músicos, Estão precisando muito, E lembrando disso, Quem tá ajudando a gente também, Nessa parceria, É a Brahma, Que maravilha, Que honra, Tá fazendo par, Parte do circuito Brahma, Duplo malte, Isso é muito bacana, Duplo malte, Vem pra inovar, Cara, Eu dei uma experimentada, Esses dias, Eu peguei um fogo, Eu tomei, Foi muitas, Eu fiquei igual, Televisão verde, Sem controle, Zé Golim, O povo gosta, O Zé Golim ama, Duplo malte é, A Brahma, E a gente trouxe, Um degustador, Maravilhoso, Vamos começar a live, Pedindo pro pessoal, Ficar em casa, Aglomeração, Eu não bebo, Eu degusto, É, E outra coisa, Na verdade, Não exagerar na bebida também, Né galera, Não exagerar na bebida, Reforçar quanto o consumo, Responsável diversas vezes na live, Isso, E a gente tem que ter responsabilidade, Isso é isso, Tem que ter, Tem que ter, Tem que ter, Álcool, Isso, Álcool em gel, Isso gente, Para os hospitais públicos, Cara, Parabéns Ambev, Parabéns Ambev, Parabéns Ambev, E outra coisa, O diferencial que é de todo o país, É interessante, Interessante, Que é produzido o álcool, Retirado da Brahma, Zero, Quer dizer, A cerveja que não tem um álcool, Eles retiram o álcool, E fizeram sim, Com a doação, Que lindo, Cara, Ambev, Que parabéns, Ambev, São 3 milhões de máscaras, Também, Máscara, 3 milhões, 3 milhões de máscaras, Zé Golim, Você pensou, É Goiânia, Aparecida, Mas uma cidade de 1 milhão de habitantes, E 100 leitos de hospital, Em São Paulo, 100 leitos de hospital, Parabéns gente, Abraçou, Abraçou a campanha, A pandemia, Ambev, É uma parceira nossa, E muito obrigado, Sensacional, Eu acho que o Zé Golim, Quer escutar umas modas, Porque a Ambev já fez a parte dela, A Brama fez, E vamos fazer umas modas boas, Bora Zé Golim, Abraçou o Ratinho, Marcão do Povo do SBT, Bruno e Marroni, Que isso o Ratinho, Leonardo, Zé Felipe, Gustavo Lima, Todo mundo vê na live, Obrigado aí gente, Marroni, Cala nisso o Leonardo, Aquele cachorro, O cachorro do Leonardo, Tá pescando, Vocês sabem o Zé Felipe, Mas o Zé, Mas o, Bicho é folgado demais, Tá pescando, O Gustavo Lima, E assistindo nós aqui, Tá assistindo, Na beira do Rio, Matando Piau, E voltou pra assistir nós, Jodevá, Pedro Manso, Parabéns, Pedro Manso, Tira o Lipa, E o Pedro Manso, Tá passando pra recuperação, Pedro Manso, Nós estamos com você, A oração é sua, O Brasil tá orando por você, Meu irmão, Deus tudo, Tira o Lipa, Tira o Lipa, A Bia, Eu te falo um negócio pra você, A Bia, Eu te falo um negócio pra você, A Blanca da Bajo, Obrigado Blanca, Por estar sendo nosso parceiro aí, Uma consultora maravilhosa, Viu Henrique, A Bajo, Viu? Que coisa boa, Uma consultora, Show de, Marquinho dos Correios, Você sabe que o Marquinho dos Correios, Você sabe que as nossas fotos, Vai sair de todo o Brasil agora, Eu achei que era mentira, Mas quando eu vi que era verdade, Eu fiquei doido, Falei, Cara, Nós vamos sair nos todos os selos do Brasil, No Correios, A foto do Fabrício Henrique, Solta a moda aí, Vai, Douglas Sinobos, Um abraço, Te amo, Viu Douglas, Amizade gastante, Moda chique, É do Fabrício Henrique, É bom, Papai, Papai, Tão só e apaixonado, Apaixonado por o teu sol, Ficou apenas um cantinho, Grande abraço, Blanca, Um pedacinho dessa luz, Saudade, Maranhão, Eu chegaria ao céu, Ou voltaria ao chão, O seu amor, Eu quero o cantinho do seu coração, Só um cantinho do seu coração, Um cantinho do seu coração, Só um cantinho do seu coração, Alô gente, vamos doar pros músicos, Vamos doar, gente, Vamos ajudar quem precisa, O frio tá chegando, Um abraço, Zé Felipe, Te amo, Um abraço, Zé Felipe, Viver assim, Meu bem, esqueça isso, Não negue o teu sorriso, Me dê seu amor, Eu quero o cantinho do seu coração, Eu quero o cantinho do seu coração, Só um cantinho do seu coração, Um cantinho do seu coração, Só um cantinho do seu coração, Só um cantinho do seu coração, Um cantinho do seu coração, Só um cantinho do seu coração, Só um cantinho do seu coração, Só um cantinho do seu coração, Ó gente, deixa eu te falar, O Zé Golinho é um personagem, Um parceiro nosso da Record, Que está aqui, Chamando o nosso programa, Na verdade o Zé Golinho, Tá bebendo água nesse momento, Entendeu? É um personagem, Zé Golinho, Eu tô falando pra galera, Que é um personagem, Pra galera entender, Que você faz vários personagens, E o Gustavo Lima e o Leonardo, Pegou dois frangos lá, O povo quis acabar com eles, É gente, Gente, vamos calma aí, Na verdade o personagem, O Zé Golinho, O Zé Golinho tem vários personagens, Quais são os seus personagens, Zé Golinho? Fala pra galera, Ó, além do Zé, Tem a Nicole, Tem o Tiãozinho, Rancatogo, Tudo isso é reunido no Michel Moris, É a coisa pra eles contrair, Pra rir, né? Pra rir, Zé Golinho agora, Fala o seu personagem certo, Na sua pessoa física, Pra eles entenderem, Disfarçando, Disfarçando você mesmo, Disfarçando de mim, É pra galera ver que você realmente Tem os personagens, Um ator, Um grande ator, Viu gente, É um grande ator, Zé Golinho, É nóis, Galera, Michel, Humorista, Juntos e Xalonau, Obrigado pela honra do convite, A honra é nossa, Muito fã, E até inclusive você cantou, Cristian Raul, Vocês cantaram muito bem, Quem tá assistindo a gente, Flávio, O filho mais velho do Cristian, Ô Flávio, Conheço muito, Grande prazer Flávio, Um abraço, Então resumindo, Fabrício, Henrique, Obrigado pelo convite, Além de amigo, Amém meu irmão, E tô honrado em estar participando aqui com vocês, Que honra, Amém, Obrigado, Então lembrando bem, Gente, É um personagem, Zé Golinho foi um convidado nosso, Um cara grande na Record, Então é um personagem que ele faz, Ele faz vários, né, Além de alguns, Alguns, Outros personagens, 3, 2, 1, Testando, 3, 2, 1, Testando, É que tudo, É um personagem, Viu gente, Então é um personagem, Ele tá, É fictício a taça dele, Tá bom? Gente, É a Major Esporte, Parceiro, Que honra, A Major Esporte, Tá patrocinando a gente, E outra coisa, No estado de Goiás, Ele patrocina o Goiás Esporte Clube, É patrocinador do Corinthians, De vários clubes brasileiros, De vários artistas, Wesley Safadão, E outros artistas, É um grande amigo pessoal do Leonardo, É parceiro do Leonardo, E outra coisa, Esse cara maravilhoso, Parceiro de qualzinho, Esse do futebol, A Major Esporte, Que é uma nova forma de aposta, Não, E você quer ver as apostas dele, Cadê a Larissa, Larissa, Cadê as apostas? Larissa, Cadê o tablet? Deixa eu te falar, O Major Esporte tem jogos, No Brasil e no mundo, Você sabe que é no mundo, Contando que o meu Flamengo, Ganha todas as apostas, Todos os campeonatos, Não é carioca? Eu sou flamenguista também, Eu sou flamenguista, Eu sou flamenguista também, Quero mostrar pra vocês, Entra na página do Major Esporte, Só aqui pra você ver, Olha com os times, Olha todos os times do Brasil, Inclusive as apostas, Estão sendo feitas, Em nome de Fabrício Henrique, Quantas pessoas vão dar na nossa live, Eu sei que, Eu sei que, A internet travou aqui, Devido a tanto de gente dando na nossa live, Vamos tirar um pouco de pessoas aí, Mas do Instagram, Você já olhou, Larissa? Mostra aqui, Major Esporte, Major Esporte, Gente, Olha aqui, Pra você ver, Quantos países, Olha aqui, Vamos ver os países, França, Alemanha, Inglaterra, Todos os países, Brasil, E o mais interessante da Major Esporte, Que paga a premiação, Viu gente, Eu sei que eu já joguei, Eu já joguei, E estou jogando, Eu estou bem no amor, Mas eu tenho certeza, Que um dia eu vou acertar, Que vai dar tudo certo, Porque eu vou jogar sempre, Porque a Major Esporte, E o Jorge, Está fazendo um bom trabalho, E outra coisa, Sabe o que eu vou diferenciar, Do Jorge, Da Major Esporte Henrique, Fala parceiro, É porque paga a premiação, Isso que é o diferenciado, Paga a premiação, Jorge, Um grande abraço, Te amo, E obrigado por estar com a gente aí, Jorge, Major Esporte, Major Esporte é sucesso, E sucesso no mundo todo, Tamo junto, Vamos cantar as modas, Bora, Esquecemos do Chaval Paulista, Hamilton, Obrigado pelas doações, Descobertores, Obrigado Hamilton, Quem precisa, Brasília, Amo vocês, Não se há de incerteza, Você duvidou, Que não existia mais, Esquícios de amor, Saiu perdida da vida, Ficando com ficar, E não contava que a saudade, Ia te encontrar, E agora tá aqui, Mas fiquei sem você, E me acostumei, Pensei que quando te encontrasse, Ia tremer, Mas eu nem balancei, É que o frio na barriga, A saudade esquentou, O amor que tinha, A distância zerou, Não sobrou nada, Você é a minha ferida curada, É que o frio na barriga, A saudade esquentou, O amor que tinha, A distância zerou, Não sobrou nada, Você é a minha ferida curada, Preocupa não, Que essa dor aí logo passa, É que o frio na barriga, A saudade esquentou, O amor que tinha, A distância zerou, Não sobrou nada, Você é a minha ferida curada, É que o frio na barriga, A saudade esquentou, O amor que tinha, A distância zerou, Não sobrou nada, Você é a minha ferida curada, Preocupa não, Essa dor aí logo passa, Era só você ter pedido desculpas, Deixa eu pôr esse pedestal aqui, E você já saiu pra rua, E beijou, Uma ou duas bocas, Que pode estar fazendo o mesmo, Com raiva de alguém do mesmo jeito, Que tá procurando se acalmar, Em um beijo alheio, Hoje eu acordei com a cabeça no lugar, Mas do que eu descobri que você tava lá, Me obrigando a terminar, A briga foi feia, A briga foi feia, Teve medo na cara, Teve voz alterada, Teve tudo que tem, Numa discussão, Mas eu não, Eu não tava terminando, Não, Você confunde o seu coração, A brilha foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem numa discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confunde o seu coração, eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A brilha foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem numa discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confunde o seu coração A brilha foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem numa discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confunde o seu coração, eu não tava terminando não A brilha foi feia Vida amorosa respirando com a ajuda de aparelhos Estragando o fígado porque o coração não tem mais jeito E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Vai velho barreiro Bebe que faça Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na magaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que faça Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na magaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí velho barreiro Bebe que faça Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na magaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que faça Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na magaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Olha o Zé Golin É bom demais O Zé Golin velho Um grande abraço pro Fernando também Fernando Fernando em Sorocaba Maia e Maraíza Amo vocês É nóis Pra quem? Quero em meu lugar Se eu gostaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te interrobo com o seu titular Tem gente falando no Instagram Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto Enxergar sem sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Algo mais do que sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto Enxergar sem sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Amo mais do que sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz Que faz, como é que faz E outra coisa Você me leva, você passa raiva Antes disso a gente tem que passar pela BR Cargas e Pesadas É meu vizinho lá do aldeia Que maravilha, hein, cara Diogo Diogo, cara Pô, obrigado, cara BR Cargas Pesadas 50 cestas Obrigado Parabéns, Diogo Obrigado, Diogo Obrigado, obrigado de coração Você é diferente do futebol, hein, velho Nós estamos precisando jogar outro, hein Agora eu tenho um amigão meu aí de coração Gustavo Gida Já vi muito falar Quando eu falei que ia fazer essa live Ele foi o primeiro a falar assim Não Eu vou doar Ele tá doando aí, ó É da Belcar Caminhões Concessionária Volkswagen Men Caminhões Está doando uma tonelada Uma tonelada Uma tonelada, bicho Que maravilha Senhor, parabéns Deus abençoe você Uma tonelada, gente Belcar Caminhões Ó, uma tonelada de alimentos Gente, só tem que agradecer, cara Só agradecer E muitas pessoas estão precisando mesmo Gente, sabe você que tá aqui, ó A gente precisa muito disso Fé Papai do céu De fé Amém Larissa Larissa Chega aqui, Larissa Vem aqui, Larissa Larissa É, hoje tem que beber água Hoje é dia de beber água e hidratar Larissa Que isso? Alô, planeta Alô Rafa Brach Anápolis O que é que o povo tá doando aí, gente? Fala pra cima Os milhazinhos de Goiás Chegou um negócio novo aqui Alô, os milhazinhos de Goiás Aquele beijo Os milhazinhos meus amigos Tudo milhazinhos de Goiás Beijo Amo vocês, milhazinhos de Goiás Ó, Henrique Chegou um negócio novo aqui, ó Pra gente, ó Dois kits de teste Como é que é o negócio aqui? Como é que é o negócio aí, vai? Vale dez mil Dois kits Quantos kits? Peixe rápido Quarenta mil testes Pra população de Goiânia Quem tá mandando? Quarenta mil testes De Covid-19? Que maravilha, gente Zé Gó Zé Gó Vamos bater palma Parabéns Vamos bater palma Que que é isso? Que maravilha Que maravilha, gente Ó, T.W.O. Voz Participações Denis Um grande abraço Denis Eu agradeço ricamente Muito obrigado, cara Que que é isso? Que maravilha Aqui tem um Offcar Fabinho O Fabinho também Um parceiro nosso de Ribeirão Preto Deixa eu olhar meu celular aqui Que deve estar explodindo Aqui Ribeirão Preto Mandou também O Fabinho Lembra do Fabinho Que a gente contou as modas Que maravilha Obrigado, Fabinho Obrigado Um abraço Gente, agora a gente manda abraço Elisier Martins Consultoria Elisier Martins Também da consultoria Obrigado por essas doações Nós estamos aqui protocolado E aqui tá no meu celular Explodiu O povo tá Empresas de Ribeirão De Pretoquei Petroquei Olha aí, parceiro Eu tô falando Petroquei Deixa eu ver aqui Eu tô meio Eu tô ficando velho, né? Cara, que show de bola Fabinho, que show de bola Meus amigos Ó, meus amigos de Ribeirão Tio Bossa Ah, tá É Obrigado Mandou agora Então, ó Que show O menino do Correio chegou? O Marquinho chegou do Correio? Tá chegando Ah, o Marquinho daqui Então nós vamos fazer aqui Vamos fazer um modão aqui Vamos fazer uma surpresa do Correio em todo o Brasil Essa é só nada demais Traz Opa, pai Aja figo Opa Aja figo Aja figo Você sabe que eu gostei A Prama Maldito Ele te provoca Ele te provoca Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga toda a chave que puder pra ver se quem desceu Olha pra você daquele jeito que quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você voltar Pra quem sabe ler o biguelito eu posso decifrar Sem jogo de amor Também sem jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou Acho que é melhor você contar pra ele De uma vez E esse amor é todo meu Eu não divido o três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Muito prazer em revelar Você está tão bonita Muito elegante Mas jovem Eu cheio de vida Eu ainda falo de flores E lembro o seu nome Mesmo os meus dedos me tratam E diz que o seu telefone É minha cara É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo É demais O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo Todo Naquele momento Até hoje Esperei Você Naquele maldito momento Até hoje Sou você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo De rica Continuar outra vez É meu É meu Um grande abraço Pra Maraísa Te amo Ó Já que você está falando Da sua Eu falo da minha Um beijo Acabei de casar agora Tem uma semana Beijo Meu amor Simone Te amo Você fez um contrato Uma noela manda E outra Ela manda de novo Viu Simone O contrato Esse contrato É vitalício Nós sabemos Do contrato Eu li o contrato Eu li o contrato Esse contrato É vitalício E acabei assinando Esse contrato Sabe o que é o negócio Eu fiz a copa Do seu contrato E assinei Eu sei que você assinou Agora também Gente Daqui a pouquinho Tem uma participação Que vocês não estão entendendo Não viu Especial Mais do que especial Mais do que especial Está chegando ele É aquela É aquela É aquela É aquela Vocês querem fazer Um moral com as patroas Vou fazer agora Pode falar Agora Um amor de verdade Todo homem precisa Desse lado o amor É a Simone E do outro lado é A Maraíza Ó papai Acabou O Diego Alino Quero mandar um abraço Também pro César Meu sogro Opa Entendeu O César é pipoca É pipoca Quero mandar um abraço Pra você César Que está curtindo Como é que é o nome da cobra Ops da sogra Minha sogra Um grande abraço O melhor franqueipira da galáxia Ô Márcia E a cobra Opa Almira Minha sogra Marisa 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 Eu estou falando E pronto É baixinha É alto É Marisa Baixinha Essa é maravilhosa A filha dela é sogra coral Pequena Pequenininha É nois Ó gente E a gente está fazendo um esquenta aí Você sabe que a gente está fazendo um esquenta pra galera né Esquenta do Zeneto Esquenta do Bruno Marrone Esquenta pros outros parceiros que estão aí também Que estão cantando Comendo o nosso horário Que está rolando a live também no mesmo horário Que maravilha Solta essa moda aí que é boa demais Agora o Figo vai embora Liga pro Denizo aí gente Liga pro Denizo Segundo Judeia Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você Tudo aconteceu Não fui nada mais Degrau da escada Pensamentos Absurdos Caí o meu mundo Ai que estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que sabe dar valor é meu amor E quem que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais jeito não Eu sei que não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que sabe dar valor é meu amor E quem queira E quem queira Pensamentos loucos Que fofoam essa minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Pensando dar valor é meu amor E quem queira Que me queira bem Rapaz, esse é o mais alto que é culto de gênero Maiara, um abraço Eu vou falar mais, desculpa, gente E a minha cunha Vamos falar um pouco da minha cunha Minha cunha é fera Minha cunha é maravilhosa Ó, Maiara e Maraíza Dois canarinhos Dois Gente, eu vou falar um negócio Eu sou testemunho desde o começo da história Quando eu vi um CD Chama Gêminis Elas vão ficar com vergonha Eu acho que não vão ficar com vergonha, né Peguei um CD e falei Gêminis Que que é Gêminis Fui ver duas menininhas Quem produziu foi o Alessandro do irmão do Leonardo? Eu acho que foi Gêminis Eu falei, cara Escutei e tal Alessandro é um grande músico Grande artista Gostei demais Gostei demais, né Muito bacana Gêminis Fui vendo Mário Maraíza e tal E eu cantando nesses lugares E elas Sempre me acompanhando E a gente dividia muito Juntas o palco Parabéns E eu vi a afinação dessas meninas Eu falei, gente Mas não tem cabimento É dois canarinhos cantando junto Elas nasceram, são gêmeas Nasceram no mesmo útero No mesmo ovário Agora você imagina Agora você imagina A conexão dessas duas Demais Eu tô presenciando E o Fernando é completo Ele cozinha Ele canta Ele é produtor Ele é foda, bicho E a música de trabalho Nós que caiu a ficha Inclusive o Caio a ficha Depois que eu falei Do Fernandinho Fernando Sorocaba Também fez um trabalho Maravilhoso agora Demais Fernando Sorocaba, cara Que maravilha Que dupla maravilhosa, gente E essa música de trabalho Da gente que caiu a ficha O que você acha? Parceiro Uma música assim Que tá indo embora Sozinha, né, cara Graças a Deus A gente pegou um momento Muito difícil De divulgação Essa pandemia Atrapalhou vários artistas Todos os artistas Na realidade E a gente soltou um DVD agora Que acabou Que a gente teve que dar Uma desacelerada Mas a música Tá indo embora, gente A música tá indo embora Sozinha Caiu a ficha Hoje tá sendo baixada No Spotify No palco MP3 Em tudo Tá bom? Não, e outra coisa É a Brahma duplo malte Duplo malte, cara Que que é isso? Que loucura aqui O que falar da Brahma? Só coisa boa Brahma duplo malte É a combinação De dois malte, gente Dois malte E outra coisa Dois malte E o diferenciado Da Brahma multimalte É dois É um não É dois Vamos lá no barril? Vamos Vamos lá mostrar Gente, a gente vai ficar Uns corpinhos 100 quilos Diminuiu mais 20 Gente, é corpinho De geladeira deitado Eu tô tomando uns negócios Que a Marais está tomando Eu já tomo uma injeção Eu tomo uns negócios lá Que é bom Eu tô comendo só fruta Mamão Mamão Só fruta Mamão E tem um tal de Ah, tem uns negócios lá Diferenciados Que eu tô começando Que eu tô começando agora Eu só comia torresmo Chega aqui Vamos 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 ver esse negócio aqui Olha que delícia Gente, olha aqui Multiplica Isso aqui E outra coisa Eu degustei Eu tomei isso aqui Vou falar Caiu meu ear Duplo malte Olha aqui, gente Dá um zoom aqui Nessa duplo malte Cara, isso aqui Que é conteúdo Gente, olha Abrama duplo malte É a combinação De dois maltes Malte traz leveza A leveza E a gente tem o QR Code também E traz o sabor Tem o QR Code Tem o QR Code E traz o sabor O resultado disso, gente É uma espuma cremosa Que tem mais sabor E mais ainda Mais fácil de beber Que se torna mais fácil de beber Não, e tem o QR Code Pra cerveja gelada, cara Ambev e Abrama Tá de parabéns Os dois maltes, parceira E tem que beber com moderação Viu, gente Tem que beber com moderação Com respeito também Não é assim não, né, gente Ó, a gente tem o QR Code Debaixo da tela Veja igual E outra coisa A sua cerveja na sua casa Beba na sua casa Beba com respeito Não dirige A gente tá falando isso aqui Porque a gente também Tem equilíbrio, né, isso aí Com certeza Tem que ter equilíbrio pra beber Tá bom? Ó, olha, gente Que maravilha, viu Duplo malte Beba em casa, viu Brama Eu vou te falar Com toda a certeza do mundo Depois que eu comecei a tomar Essa cerveja Eu não quero mais tomar mais outra Tá bom? E do lado direito Pra mim é a The Best do Brasil Não, não, Henrique Do lado direito Tem um QR Code Com certeza Nossa perna direita Lado direito Lado direito E compra cerveja direto de casa Meu filho Outra coisa Tá tudo certo, hein, Felipe Então tá bom O Felipe tem um Sebrae Eu vou falar também Tem um Sebrae Gente, Brahma Duplo Malte Essa é a cerveja Vai lá mijar, parceiro Depois da música Espera a Maraíza chegar Eu vou passar de perto do Frutos do Goiás Espera a Maraíza chegar E eu vou passar direto Essa moto da Harley também Nossa, que motona, hein Olha aqui Que que é isso, cara Que moto é essa? Meu Deus do céu Nutriex Eu vou mijar Vou cantar essa música primeiro Essa música é nossa A gente tem que segurar Segura o vídeo, parceiro Vou segurar depois o vídeo Gente, ao vivo é isso aqui, ó Ao vivo é essa loucura toda mesmo Simbora Que essa banda é boa demais Vai o afixo Essa banda é boa, hein Caiu a afixo Eu vi que agora a gente ficou no passado Fato Viu uma foto sua Beijando o seu novo caso Fato Tentando me enganar Pensando que não era nada Aquilo me doeu Foi tipo um tapa na cara Bem feito Pro meu coração Que não te amou direito Engole esse choro Para que também Pensar na intimidade Dele sem roupa É foda E agora Bem feito Pro meu coração Que não te amou direito Engole esse choro Para que tá feio Pensar na intimidade Dele sem roupa É foda Tentando me enganar Tentando me enganar Pensando que não era nada Tentando me enganar Aquilo me doeu Foi tipo um tapa na cara Bem feito Pro meu coração Que não te amou direito Engole esse choro Para que também Pensar na intimidade Dele sem roupa É foda É foda Bem feito Pro meu coração Que não te amou direito Engole esse choro Para que também Pensar na intimidade Dele sem roupa É foda Bem feito Bem feito Pro meu coração Que não te amou direito Engole esse choro Para que tá feio Pensar na intimidade Dele sem roupa É foda E agora Bem feito Pro meu coração Que não te amou direito Engole esse choro Para que tá feio Pensar na intimidade Sem roupa É foda É foda Eu acredito nisso, cara. Não é possível, cara. Eu sonhei que eu tinha levado um chifre. E eu me enxerguei e falei para o Henrique, eu sonhei que eu tinha levado um chifre. Vamos fazer uma música? Vamos fazer uma música com isso, pô. Vamos levar essa música e fazer uma música. Isola, isola. Isola, bata madeira. Eu gostei, eu sei essa camisa rosa. Eu sei que eu tinha levado um chifre, mas na vida real eu levei um. Na vida virtual, não sei, né? Deus o livre, isola. Isola, isola. Ó, gente, do canal do YouTube. O que aconteceu aí, Bofa? A galera do Instagram, que está no Instagram do nosso. Ah, em cinco minutos o Instagram vai acabar o Instagram, né? Vai acabar porque é uma hora só, né? Qual é o Instagram? Ah, do Fabrício Henrique vai acabar. A Larissa não passou informações, porque a produção quer ouvir. Ela não passou ainda. Mas ela vai passar agora. Eu queria pedir... Porque vocês tem que pegar os recados do Fabrício também, né? Eu queria pedir, gente, em nome desse cara que está na minha mão aqui, ó. Esse é o maior de todos aqui, gente, ó. Papai do céu. Esse é o cara mais forte que tem. A gente está precisando muito dele. Gente, vamos doar. Vamos ajudar os buscos. Vamos ajudar o frio. Vamos ajudar... A todo mundo que precisa. Tá bom? Amém. Nós estamos aqui no intuito de ajudar a todo mundo, gente, tá? Tem muita gente que está precisando disso. De um pouco de comida, de alimento. Ajude o próximo. Então é isso aí, gente. Vamos ajudar o próximo, né, Zé Gônica? Porque senão o próximo pode ser você, Chacá. É isso aí. Com certeza, cara. O mundo é uma roda gigante que... E outra coisa, o Henrique, e outra coisa, a Maraíza está chegando, gente. Está chegando aí para cantar duas modas maravilhosas com a gente. Você acredita? Cara, que maravilha, cara. Vamos cantar umas modas apaixonadas com ela, né? Não, vamos ver outra coisa. Nós agradecemos muito o nosso fã-clube. Você agradeceu o nosso fã-clube aí, né? Gente, é um beijo. Eu falo com o fã-clube toda hora. Você sabe quem foi a primeira do nosso fã-clube? A Kawani. De Jatai. Abraços para os Andelis. A Kawani de Jatai. Beijo. Kawani, beijo, beijo, beijo. Nós amamos você, Kawani. E todos os fã-clube. Então, liberdade provisória, acho que... Tem gente ligando o meu celular aqui, Gustavo. Pedindo. Porra, estou na live, porra. Liberdade provisória. Pode ir cometa, planeta. Carioca. Beijo no seu coração, viu? A gente tem muita história junto. Obrigado, viu? Você é meu irmão, parceiro. A sua moda é boa, viu? Nem se fala o que você está fazendo aqui. Vamos lançar que é a moda. Se bora, que é chorado agora. Agora. Maiara, vou te pegar na próxima. Seu Fernando. No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que fui eu que terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final, eu sorria pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu trofou o cadáver morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro. Porra nenhuma. E porém, pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu trofou o cadáver morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro. Porra nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro. Porra nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. É só liberdade provisória. Ah, 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 ah. Aô, moda, foi. Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que me aconteceu Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Tocaram minha luz, perdi o emprego A minha geladeira era ovo em gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que me aconteceu Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV E isso aqui é relação O Marcos e Gustavo tá pescando essa Ela toma cachaça comigo Não reclama da rua pelo chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no sanão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que botei para te seguir Aqui não Aqui é casal a isso A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que botei para te seguir Aqui não Aqui é casal a isso Oh, parceiro, que história bonita Alô, Xander, que música boa Parabéns, Gustavo e Xander Gustavo, você não vai lá, cara Que cachorro Ei, cachorro Parabéns, contigo Faltou dinheiro aqui Se tem amor Amar é dividir Não é vergonha Não, não é vergonha, meu gente Amar Ó, amor Isso aqui É verdadeiro Isso aqui é relação Relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no sanão Agora pensa aí no casalzão Oh, a gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que botei para te seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não briga Porque o povo diz Briga também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que botei para te seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Sempre volta Sabe esses casal Nutella Que botei para te seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que botei para te seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz Casal raiz é diferenciado, gente É que se cura Que ama de verdade Esse é o casal raiz Oh, paixão danada Você sabe que tem uma live Do Zé Neto e Cristiano daqui um pouco A gente vai assistir Às 18 horas E tem uma live Do nossos amigos Bruno e Marrone A gente também vai assistir Oh, essa aí eu vou te falar Estou preparado Vamos tomar uma água Vamos tomar junto Vamos tomar uma água Com gás E outra coisa Sabe o que acontece? Eu tenho que mandar um abraço Para a galera do Paratudo Paratudo também É um grande parceiro nosso O Paratudo sempre foi, né? E eles lançaram uma pinga Com piqui Já viu essa pinga? Zé Golim Isso você conhece? Essa eu já tomei Isso você conhece, Zé Golim? Você conhece bem, né? Isso eu tenho um leve conhecimento Uma leve experiência Eu degusto Você degusta? Eu sou degustador Brincadeira, um grande abraço Para o Ratinho Eu amo você, Ratinho Você é meu parceiro Obrigado, Ratinho Nossa Senhora Que mensagem maravilhosa Que mensagem maravilhosa Que você mandou para a gente hoje Não, amo você Amo você Amo também o Marrone O Eric Johnson O Léo O Fernando Do Fernando Sorocaba O Fernando Cara sensacional Outro que mandou mensagem Eu quero mandar um abraço Eu quero mandar um abraço especial aqui, parceiro Pedro Manso também Eu quero mandar um abraço super especial aqui, cara Tem um cara que viveu esse projeto agora, nessa live Nos deu várias ideias Felipe Triplica Agência diferente Obrigado, Felipe Felipe Tá com a gente também, parceiro Por fato, é com a gente É um parceiro Mas tão grande, parceiro E a galera da Calango também Beijo, beijo, meu irmão Cara, você é foda, velho E a galera da Calango também Tá com a gente aí Fazendo uma parceria boa Mas esse é especial Esse cara é especial Ele é foda Obrigado, Felipe Eu te amo Alô, Claudemir Antes de falar de o teste de resistência Você tem aí nove artes visuais, cara Gente, que tá uma explosão em 2013 Ó, e a gente tem uma visita mega, mega outra, outra especial Tá chegando a hora Que eu amo Que eu amo Tá chegando a hora Gente, tá chegando a hora Hein, queria mandar um abraço Claudemir Te amo, meu amor Claudemir, beijão do seu coração, meu irmão Te amo também Eu estou aqui nesse momento Nossa, sabe que você também tem que fazer declarações De amor Todo dia eu falo Bom dia pra sua esposa Você tá falando isso pra Simone Eu sou o cara mais honrático do mundo Simone, ele tá falando isso todos os dias, Simone Então, tá Ele tá falando Todos os dias eu te amo Cici, mento não Tá beijando Que todos os dias eu faço isso pro meu amor Qual que é o apelido Romas é a moda Apelido da sua, patroa, Henrique Qual que é o apelidinho carinhoso? Fala pra nós Meu amor, senta aqui Bebezinho Senta aqui Opa Fabricião, qual que é o apelido carinhoso que você chama, patroa? Essa moda é nós, hein Meu amor Meu amor E nos aceita E ama e respeita E quer saber Fica quem gosta, abraça quem sente Cuidar que se importa Pouca gente conheceu Um casal massa como a gente foi E hoje eu tô no 011 E você aí no 62 Pouca gente conheceu Um casal massa como a gente foi E hoje eu tô no 011 E você aí no E2 Cê faz tanta falta aqui Ou vem pra terra da garoa Ou eu volto pra terra do piquim Ninguém é muito pouco pra ninguém Somos a medida certa de alguém Que nos aceita Que nos aceita E ama e respeita E quer saber E quer saber Fica quem gosta, abraça quem sente Cuidar que se importa Cuidar que se importa Pouca gente conheceu Um casal massa como a gente Com o casal massa como a gente foi E hoje eu tô no 011 E você aí no 62 Cê faz tanta falta aqui Ou vem pra terra da garoa Ou eu volto pra terra do piquim Tem que vir pra terra do piquim Amiga, que honra, meu Deus Que honra, gente Vocês já estão tomando um aí? Estão não, né? Estão tomando só uma aguinha Só um chazinho Só um chazinho, de boa Gente, você sabe que Eu falei todos os dias de manhã cedo Você tem que falar bom dia Pra sua namorada, pra sua esposa Pra sua mulher Porque eu faço todos os dias, né, meu amor? É, que você não faz Apanha também, né? Apanha, mas eu vejo É porque eu tô ensinando isso pro Henrique Porque o Henrique não tá fazendo isso, amor Não, e eu tô te ensinando também, né, amor? Porque antes você não fazia Agora você tá fazendo, né? Eu tô fazendo todos os dias Se não fizer, meu filho Gente Se não fizer Gente, obrigado pelo convite Eu sou padrinho desse casamento, viu? Sou padrinho desse casamento Vai ter que ser padrinho Vai sim, vai ser sim Eu queria chamar o Butierre do Correio Ele tá aí, Correio de todo o Brasil O Butierre Você tem como você vir cá mostrar pra gente Como é que vai ser esse negócio, Butierre? Vem cá, chega Ô, Butierre, um grande prazer Ó Tudo bem? Tudo bem, mano? Fica aqui de frente Fica de frente lá pra você ver o povo lá Falando com você Gente Como é que funciona? Estamos aqui em nome do Marcos Albuquerque Dos Correios Marquinhos Albuquerque Nossa amiga Se pudesse segurar que eu vou é homenagear pra vocês mesmo, né? E estamos aqui com um selo personalizado da dupla Primeira dupla Já tem um selo personalizado dos Correios Vamos abrir o envelope Vamos abrir o envelope Primeira dupla, cara Que show, cara Primeira dupla, acho que nunca teve Primeira dupla aqui Que legal, cara Que loucura Olha aí, gente Foca nisso aqui Dá uma focada nisso aqui Vou guardar de lembrança pra mim Você chega na agência já Vou colar no meu guarda-roupa É, antigamente tinha uma... Gente, a gente está nos Correios Que coisa incrível Olha aqui Olha aqui A gente está nos Correios, viu? Amigo meu vai estar perdendo Vai estar pegando carta no Correio Vou botar Minha cara de jaca grande Obrigado, cara Que que é isso? Que honra Cara, é um prazer pra mim Que sou fã Quando me avisaram Eu que vou entregar Falei, rapaz, já estou indo, né? E foi uma alegria muito grande Sabe que eu Seu mesmo sou fã Desde dupla Rapaz E assim Foi um... É uma... Gratidão mesmo E parabéns O Correios parabeniza vocês Eu não sei se... Mais sucesso ainda, né? Mas isso que vai todos vocês Olha, o Correios fez um trabalho legal com a gente Vai ser no Brasil todo, né? Sim, Brasil inteiro Que show, gente A gente ganhou esse presente Chegou na agência Só pedi o selo do Fabrício e Henrique Só sucesso Que isso, olha aqui, gente Dá uma olhada aí Olha aí, foca aí, gente Olha aí, que legal No Brasil todo Agora selo Fabrício e Henrique Logo mais você vai receber suas cartas Suas cobranças também, viu, filho? Vai vir assim também Muita coisa Alegrias e testesas Obrigado, meu irmão Obrigado Deus te abençoe, viu? Eu agradeço, Will Obrigado de coração Obrigado, obrigado Obrigado pelo presente O que que eu deixo aqui? Deixa eu deixar aqui, vem cá Segura, Felipe Eu te amo, viu, Felipe? Você sabe disso, né? Está animado, hein, Zé Golinho? Paraíza Eu vou tentar com essa voz sensacional Fabrício Então vamos mudar de ambiente aqui? Como é que é? Vem pra cá Vamos mudar de ambiente aqui A dupla que o Brasil ama E o povo precisa É Mayara E o Maraí Aê Ô, papai É nojo Vamos sentar aqui Vamos sentar, gente? Vamos sentar aqui, meu irmão Senta vocês dois Um do lado O outro Vamos sentar aqui, gente Porque Ô, eles vão ficar só beijando aqui Como é que é esse negócio? Pois é, virou só meleira agora Vai ficar namoro Eu vou ficar de vela nesse negócio aqui Não, pode não É sério? Pode não É sério? Peraí que o meu celular está ligado ali, gente Nossa Senhora Jesus Vou pegar meu celular também, peraí As mulheres ficam conversando aqui Tem uma turma aqui que quer falar de vocês É? Eu queria dar uma mijada Sério? Estava assistindo lá a live de vocês Ô, gente Beijo Beijo, beijo Amo vocês Beijo Estou acompanhando a live Estou acompanhando a nossa live aqui Estou aqui, ó Mas amamos vocês Mas conversa Gente, eu vou ler alguns recados aqui também Tem gente que está me ligando Gente me ligando na hora da live Pô, me liga Não tem como atender, gente Queria falar Ô, vamos Tem uns amigos meus Que é fã de você, Maraísa Mas é fã Os Miozinho de Goiás Manda um abraço Para os Miozinho de Goiás Os Miozinho de Goiás Um beijo Ô, os Miozinho de Goiás Aô, os Miozinho Gente, tem um momento Brahma também Que a gente tem que falar Que é o seguinte A duplo malte Veio A gente bebeu Gente, peraí que eu já volto Peraí Só vou no banheiro aqui Já vou Peraí A gente amou o momento Brahma Você lembra do momento Brahma? Cara, o momento Brahma Que é o duplo Duplo malte Que isso Nós amamos o duplo malte Brahma É muito bacana, né? Gente E outra coisa Vamos viver com moderação O espaço que eu amo Nessa casa É estar do lado De uma cerveja Extremamente leve Saborosa Cremosa E vim contar agora No Twitter Brahma No Twitter Brahma Brahma Cerveja Olha aí gente Entra aí no Twitter Brahma Cerveja Está disponível A votação De vocês Esse dia É a música saideira da live Gente, entra aí agora No Twitter Para escolher A música saideira da live Posso mijar antes? Tô com vontade de mijar Você não pode fazer o número 2 Não, o número 2 nunca Nesse momento nunca Eu vou só mijar e volto Vim gente Agora nem você tá de volta É isso aqui eu troco? É Só um momento Gente, é engraçado em live Que o povo só dá sinal Tem hora que você não tá entendendo O cara tá te dando sinal Tô com dois microfones Pera aí Deixa eu ver aqui Ou Eu já tive trabalho em DVD Mas em live eu tive muito mais É muito É muito foda bicho É muita coisa É muito Que que é o negócio aqui? Cerveja com 20 É Brahma duplo Deixa eu arrumar Canta uma só Manda aí a sua maneira aí Já que nós estamos na casa de rock Coloca a sua maneira aí Ô papai Pipou Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor E a sua maneira É dentro do meu tempo A noite inteira Vem pra casa agora Vem pra casa agora Vem embora Eu não mandarei Cinzas e rosas Nem pensei em te dizer Os nossos segredos Algum tempo atrás Eu sei em ti Eu nunca caí nas suas Amadilhas de amor Come back in my love Ela dormiu No calor dos meus braços Eu acordei sem saber Se era um sonho Um tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas Amadilhas de amor Naquele amor E a sua maneira É dentro do meu tempo A noite inteira 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 Ela dormiu No calor dos meus braços Meu caso é catinho Gente, eu fiz um improviso aqui Deixa eu te falar Essa música é do Amado Batista Essa é do Amado Batista Composição com o Dinho A máscara Composição do Dinho Oi gente Gente, tá no banheiro Amém Deu um blackout aqui Gente, deu um blackout aqui Mas a gente tá conversando aqui Eu não tô entendendo nada Mas o povo vai arrumar isso aqui Henrique, pessoal na Espanha e Portugal assistindo Pessoal da Espanha e Portugal assistindo Espanha, o Nade Portugal, o DT Bahia E o Jump Gente, a gente tá internacionalizado, né? Porto Seguro, Vaninha, Bahia Caldas Nova Adriano Cozatti Caldas Nova Você tem o Resort do Lago lá, viu? Quero voltar pro Resort do Lago rapidamente Pra passar o final de semana Ali é um lugar maravilhoso Amém Gente, eu queria chamar aqui Vamos chamar agora de verdade? Agora Comade Comade, você pode vir aqui agora Fazer parte dessa Vem cá, meu amor Nessa tarde especial Fabrício, chama ela aí Agora é pra arrancar Picar pau do oco Agora o Figo vai Então, meu Nós preparamos um TP pra você Pra quê? Eu vou ficar com o seu, você vai ler Jesus Ainda bem que vocês prepararam o TP Porque eu não sei nem uma letra minha decorada Nossa Tem muito tempo que eu não faço show, meu amigo E a gente esquece as letras Eu vou te falar Eu sou a pior pessoa do mundo Que existe pra decorar Você vai fazer a primeira voz? Não, eu vou deixar você Ah, vai Eu não faço a primeira voz, não, amigo Qual que é a do piano que ela toca? A única música que eu canto é Medo Bobo Medo Bobo Medo Bobo Medo Bobo e Nenthum Medo Bobo e Nenthum Então vai lá Tá aqui e eu bebo, pô Toda vez que eu vou no banheiro Eu mijo Não é essa Não sei se eu mijei Nossa Medo Bobo, gente Toda vez que eu tava aqui é um Toda vez que eu tava observando isso Isso é paixão, viu? Vou tentar te acompanhar Toda vez que eu vejo isso Vou tentar te acompanhar Ei, 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 ei Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Deixa acontecer E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 no fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 é o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa Solta pra saber se acontecer Vem Brasil, deixa acontecer, vem, 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 vem É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 no fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 é o fim daquele medo bobo Medo bobo É o fim daquele medo bobo Oh, voz linda Gente, faltou o fôlego Tem tantos dias que eu tô sem cantar Gente, mas claro aqui Faltou o fôlego aqui Como é que falta o fôlego? Aí outra coisa Faltou o fôlego Eu tenho acompanhado A vida dessa mulher Não é fácil Não é fácil, né amor? Não é fácil Amiga Você tem uma força muito, muito grande Nas redes sociais Em tudo que você faz A gente tá fazendo essa live Pro frio E pros músicos Eu fiz um grupo Eu fiz um grupo Pra arrecadar cestas pra eles E a gente pede pra galera doar Pessoal doar um pouquinho de cesta Pra essa galera Nossa, nossa turma Tá sem tocar há muito tempo Gente E precisa Vamos ajudar Vamos ajudar Vocês estão aqui assistindo a nossa live Estão aqui curtindo Agora é momento de ajudar todo mundo Ajudar os músicos que estão em casa Porque a gente tá aqui A gente tá numa ansiedade louca A gente aproveita esse momento Pra se divertir E pra ajudar também Eu sei que os músicos Mais do que a gente Que a gente ainda consegue Tá nas lives Eles estão mais ansiosos que nós Então, galera Vamos ajudar Porque são famílias que precisam E que levem aí alegria Pra todo mundo Né Então, a nossa classe É muito importante E vai ser a última a voltar Então a gente precisa muito de vocês Nesse momento, viu E aproveitem a live também Vamos doar Vamos doar E vamos aproveitar Que lindo Ah, lindos são vocês A nossa classe Vai ser a última a voltar Vou falar que é falar de novo Se Deus quiser não, viu Se Deus quiser não Se Deus quiser as coisas acontecem A gente tá agoniado Tem que abrir tudo logo Deus Esse trem tem que passar logo A cura tem que chegar Esse namorido seu Tá louco pra subir Num palco de pecuária A nossa dupla A nossa dupla é muito nova, gente A gente começou a dupla agora A gravar um DVD No final do ano Quando a gente começou A soldar o nosso DVD A coisa aconteceu E graças a Deus E graças a Deus A coisa começou a se tornar Orgânica E tocar naturalmente E a gente entrou num momento muito difícil Né, gente A gente pegou um momento muito difícil, gente Mas a gente Precisa de vocês Agora pra doar Tá bom? Igual a Maraísa falou Tá bom? Vamos lá Tem mais moda pra você cantar aí, amiga Vem Você tá querendo colocar a segunda voz Na dificuldade Essa toca Meu Deus Eu vou sentar Só pra escutar O que tá acontecendo? Por que você não me responde? Tá acontecendo que eu amo você Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia Oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta No seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nem e tchau Lembra a gente no começo Da minha língua Volta a ser como era antes Que eu deixe Que eu deixo 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 Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia De quando respondia Oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só oi E o que é Tchau Tchau Fica com Deus Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta No seu beijo Sentimento seu Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta Dando o seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oi Tchau Tchau Fica com Deus Deus abençoe Aê Parabéns, amor Aê Não, você já observou a primeira Dessa mulher E a segunda A segunda dela é colada Eu sou suspeito Maraísa Eu sou suspeito de falar, né? O que é que tá acontecendo aqui hoje, gente? O que é que eu tô fazendo aqui, questão? Vocês dois é custoso, cara Nossa senhora Vocês dois é custoso demais É nóis que é custoso Vocês dois Tem um ano que a gente conhece Gente, vocês trouxeram até o Zé Golim Pra live do Zé É a máscara do Zé Golim Vocês estão corajosos É, gente, eu vou falar Não, o Zé Golim A máscara do Zé Golim, gente A máscara do Zé Golim que é melhor Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje Obrigado, minha comadre linda, maravilhosa Eu que agradeço Obrigado, uma honra com vocês aqui Eu que agradeço Beijo no coração de vocês, gente Vocês são muito fãs Pelo menos um abraço aí, meu cunhada Meu cunhado Eu quero uma produção sua Eu quero gravar uma música É porque o povo fica aqui no ouvir da gente Música, música, música Fica bem aqui, ó Não sabe o que é assim, não, gente Faltam quantos minutos? Eles ficam aqui, ó Dá tempo ainda Ouvir da gente Música, música, música Tem muito para você Isso, isso, isso Não, você tem que trabalhar muito, meu filho Porque vai comprar os leitinhos dos meninos, né? Nossa, e agora Sua live tá só começando, né? Eu vou falar a verdade pra você, meu amor O guarda-chuva é grande Você escutou, né? O guarda-chuva é grande Tô precisando que essa dupla história ir logo, viu, gente? Ô, Deus, abençoe, meu Abençoa que essa dupla história ir logo Amém, Deus abençoe Amém, Senhor Olha, eu ouvi um monte de amém aqui Amém, amém, amém Abençoado Meu amor, eu tô comentei uns vídeos Tem uns vídeos Se o que for menino, vai chamar pra abenço Pico Maraís Meu Deus Fabrício Filho, né? Maraís Vai acabar com o menino demais, né? Como é que é o negócio? Entendi Amor, ó Se for menino, o filho de vocês vai chamar Fabrício Filho ou Maraís Ah, dona patroa Ah, dona patroa Ah Isso é brava, meu Isso é uma moça Mas o legal, você porque é o legal, amor? Olha, gente, eu tô passando um álcool aqui Vocês estão muito perto de mim O álcool em gel da Biogex Esse é o melhor álcool que tem, gente Biogex Esse álcool aqui é o que eu uso lá em casa Rapaz, Biogex Tá vendo que a gente não economiza álcool aqui, não Na entrada da saída Tá dentro do meu carro Biogex, Biogex Na entrada da saída Ó, e outra coisa Tem uns vídeos aí de legal do Ratinho Marrone Chama os vídeos aí Vamos ver essa galera Alô galera, boa tarde pra todo mundo Olha só, tô passando por aqui pra fazer um convite especial pra vocês Os meus amigos Fabrício e Henrique Vai fazer uma live maravilhosa Maravilhosa agora E aí nós vamos estar aqui assistindo você Amanhã Ai que tudo Galerinha, salve, salve, Michel Moriça mais conhecido como Ô papai Zé Dorinho Ou Ai que tudo Galerinha, sabadão, sabadão Hoje às 16 horas 4 horas pra tarde chegado Tem uma live pipoco Dos grandes Fabrício e Henrique Sim, Fabrício e Henrique 16 horas, 4 horas da tarde Aviso todo mundo Aô papai Atenção a todo mundo Atenção a uma live que é boa até pra ressaca É hoje papai Hoje que nós desempaca Live do Fabrício e Henrique Oi galera A gente tá passando aqui pra deixar um recadinho pra vocês Amanhã dia 16 Às 16 horas Tem live do Fabrício e Henrique No canal do Youtube Fabrício e Henrique Epa A gente vai tá lá curtindo Isso mesmo Beijo Beijo Oi gente Oi gente Nós estamos passando aqui pra dar um recadinho pra vocês Amanhã dia 16 Às 16 horas Tem live do Fabrício e Henrique Tá no canal deles No canal do Youtube Fabrício e Henrique É isso aí Vamos curtir Alô meus amigos do Brasil Hoje tem uma live Às 16 horas 4 horas da tarde Uma dupla Que tá começando Mas é uma dupla fantástica É o Fabrício e Henrique Hoje 4 horas da tarde A live do Fabrício e do Henrique Não perca Alô galera Aqui é o Pedro Manso Tô aqui me recuperando Depois de uma cirurgia No rim Retirei o rim Já tô em casa Já tô em casa Graças a Deus E me preparando Porque hoje às 16 horas Tem a live Super esperada Do meu amigo Fabrício Da dupla Fabrício e Henrique Hoje tem live Do meu amigo Fabrício e Henrique Meus amigos Forte abraço Hoje eu não perco Essa live por nada Vai ser até melhor Pra eu Pra eu me recuperar O mais rápido possível Fabrício um beijo Valeu Henrique Boa sorte Arrebenta garoto Ô louco bicho Gente do céu Wagner Brandão Caiamo o Henrique Canta muito Canta não Doou meia tonelada Ô senhor Abençoa essas Amor Você acredita Meia tonelada Amor Meia tonelada Amor Meia tonelada Agora Não acredito Para os músicos Para os músicos Gente Beijo Que legal Gente Que bom Obrigada Como é que é o nome? Quem que foi Que doou Meia tonelada Só dupla Caiamo o Henrique Ah empresário e cantor Tô confundindo Obrigado gente Obrigado 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 Caiamo o Henrique Wagner empresário Wagner Obrigada Viu Gente Que maravilha Maraísa Que coisa Maraísa Fica comigo Que eu venho cantar Essas modas Não Fica aqui Vamos Essa é chanada Ei moça Você sabe Agora nós temos uma live Neles Agora a gente Não amigo Você não me acaba não Eu sou secundeira Respeita Eu assumi Eu admito Que foi ilusão Errei Um descuido Um deslize Do meu coração De mal Fiz exatamente O que devia Pra te ver chorar Volta pro seu lugar Seu malandro Respeito Respeito do pai de seu neném Respeito do pai de seu neném Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou Tate procurar Tentar Me ver de mim De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Foram gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um golpe E sem reação E você na minha frente Docemente me Sendeu a mão E com os olhos Chegando O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei mais O que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Olha o moda boa Mais tarde Nós estamos na sua live Bruno e Marrone Vamos a vocês Daneto e Cristiano Vamos juntos Vamos doar gente Vamos doar Vamos ajudar Os músicos aí Henrique Frio Lembra do frio Homem frio não é fácil Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar me redimir Grande abraço De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Eu vivi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão E com os olhos E com os olhos cheios Pelo amor Pelo amor de Deus Um grande abraço Paulinha Te amo Paulinha Eu amo você Paulinha Esse é bom demais Meu Deus Saudade Estava aqui no Pantanal Viu Saudade Estava aqui no Pantanal Saudade Estava aqui no Pantanal Estava aqui no Pantanal Deixa eu te falar Tem os picolé Você sabe que tem os picolé Lívia Meu Deus Tem os picolé Você quer que eu busque Vamos buscar os picolé Pois que você foi embora Sou do Pantanal Então trancou a porta E não me deixa mais Bota no Twitter É a música preferida do Twitter Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Meu amado É que descança Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia no bando Vento gelado Noite sem lua Major esporte com você Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aberto Ai, mas eu não aberto Nós amamos vocês Nós amamos vocês Nós amamos vocês É paixão Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida de sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aberto Vida vazia Dia nublado Dia nublado Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Obrigado, meu irmão Primeiro Eu amo esse cara, cara Você sabe que a gente fez uma dupla Tem quanto tempo, Henrique? A gente é prematuro Tem sete meses, cara Sete meses A gente é um... Um embrião Um embrião, gente A gente nem é um prematuro, na verdade Né, Henrique? A gente é um prematuro feliz Apaixonado E obrigado por estar acreditando na gente A gente está começando Obrigado, gente Quem está acreditando E a gente tem a humildade De estar falando isso Eu gostei muito O Ratinho O Ratinho falou com a gente Uma dupla nova Uma dupla que vai fazer sucesso Isso que é bom Interessante Sabe o que é sucesso na vida, parceiro? É fazer o que gosta de coração Sem... Isso é sucesso E respeitar todo mundo Como ser humano Justamente Sucesso é isso, gente Sucesso é não ter dinheiro E fazer Porque tem dinheiro É porque gosta Gente, e o picolero Tem um sorvete ali, gente Depois de tomar um sorvete É por isso que eu estou 18 anos Na minha vida Lutando com isso aqui Porque eu gosto Você sabe, Carioca Você sabe disso Carioca é um parceiro seu, né? Rapaz, esse cara tem muita história comigo Então tá bom Jotere Nossa, é uma pessoa Aí é pra acabar com... Você quer acabar comigo aí? Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa em paz A sombra de um amor E já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Alô, Rafa Alô, Henrique Castelli Prazer imenso ter vocês aqui com a gente Henrique Castelli, um grande abraço Rafa, obrigado Chega aqui, moço Chega aqui Vem pra cá Chega aqui Amei você Sentou que sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Que honra, viu, cara? Você não acredita Mas eu fui fiel Eu amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim É maldão, hein? Tá bom, hein? Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Parece-se encantado comigo A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia Era bijuteria Nas mentiras as palavras roces Me calou em teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Se esconde um coração vazio Eu amei você Sem truque Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu O que é isso, você? Você não acredita Mas eu fui fiel Eu amei você Mas hoje posso ver E foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua Isso aí pra Brama, gente E no brilho de uma pedra falsa Em amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia Galera, era bijuteria Nas mentiras as palavras roces Me calou em teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Se esconde um coração vazio 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 Olá, Cida Santa Females Obrigado, meu irmão Muitos anos acreditando em mim No meu trabalho E ele vai patrocinar a gente, viu? Ele vai patrocinar o Fabrício Henrique Parabéns, cara E ó, a gente tá crescendo muito no YouTube A gente tá crescendo nos digitais Não sei se você tá olhando as rádios A gente tá em primeiro lugar No Tocantins Tem mais doação, viu? Tem mais uma tonelada Gustavo Geda do Belcar Caminhões Gustavo Geda Uma tonelada Uma tonelada, cara Então quer dizer que vai pra segunda tonelada Uma segunda tonelada Gente, duas toneladas Gustavo Geda, gente Obrigado, meu irmão Parabéns Belcar Caminhões, gente Belcar Caminhões Não, e outra coisa Tem outra aqui chegando mais uma mensagem Obrigado, Gustavo Beijo, meu irmão Tá chegando mais Ó, gente, tem gente mais doando Espaço E esse laser Ou a Dave O Dave Amigo seu Mais uma tonelada É vizinho seu, porra Cara, que show de bola Mais uma tonelada Cara, mais uma tonelada Dave, obrigado, meu irmão Obrigado Obrigado E ó, sua empresa É parceira nossa E outra coisa Tem outra empresa É a Nutriex Nutriex é Nutriex tá com a gente Vem cá Está fazendo uma grande doação Vamos lá, Nutriex Vem cá, Nutriex Vem cá Chega aqui, gente Desculpa aí, gente Não, Nutriex aqui Eu já tô Eu não sabia Eu tenho filho Eu tenho filho Que Ó Olha o tanto de produto Pra criança Condicionador pra criança Olha que maravilha Olha que show de bola Você sabe que eu tô usando Pra criança Vitor solar Olha que Eu usava isso aqui Solar Gold Pra não jogar futebol Que beleza Pra você jogar futebol 30% pra jogar futebol Esse é Olha aqui Nutriex Que é sensacional Solar Gold Toalhas Proteção Amundecidas Olha só Que coisa Gente, olha que coisa Mais bem Olha que coisa Mais bem feita, gente Olha que coisa Olha só Que coisa maravilhosa O que eu achei interessante É que tem um mega produto E tem variedade de produtos Né, gente Olha aí, gente Todo tipo de variedade Olha aqui, gente Olha que coisa Nutriex é uma parceria Que a gente tem desde o começo Através do Felipe Felipe, obrigado Obrigado pela parceria Obrigado, Felipe Sempre junto Tamo junto Obrigado, meu irmão Deus abençoe Agora a gente tem uma parceria A gente teve até comendo Lá na casa dele Ontem Um bucho de bode Ah Você lembra ontem Ontem, nossa senhora Ele me deu uma pinga Uma dose da pinga É mil reais Nossa, Jesus Quem comer Toma a pinga E o fruto do Goiás Toma a gente Através dele Olha que picolé Maravilhoso Que coisa boa, hein, parceiro Olha Que show de bola, viu Gente, picolé de amendoim Votação Tá tendo votação no Twitter Gente Gente, tem quatro músicas Nossas no Twitter A mais votada A gente vai fazer a saideira Nós temos dez minutos, né A mais votada no Twitter Da Brahma A Brahma A música mais votada Do Fabrício Henrique Da Brahma A gente vai fazer a saideira dela aqui É essa a moda Então vamos fazer aqui Vamos twittar Você sabe que a rei do Twitter As rainhas do Twitter Eu conheço São duas Eu tô curando uma ressaca Nisso aqui, meu parceiro Eu conheci Que tem uma estrutura grande A Maraísa é a rei Só que a rainha do Twitter, né Vamos curar a ressaca Esse de amendoim É bom até pra mim Henrique É bom até pra Henrique Não pode, Henrique Não pode nesse momento Porque a gente tá A gente tá com isolamento Esqueci, desculpa É Mas não tá É porque Fabrício, guarda o meu, viu Não, o senhor tá guardado Tem 70 picolés aqui Guarda o meu picolé 150 mil picolé Frutos do Goiás É bom até pra receber Eu queria ter seu sócio Eu fico Tá quente aqui em Goiás Obrigado, viu Planeta Planeta Deixa eu te falar um negócio Pra você A Brahma Sabe que a Brahma Faz uma parceria aí As quatro melhores músicas No Twitter Tá sabendo, né E é muito famoso isso A gente tá Vamos legitimitar Zainha do Twitter Eu já conheço São duas É O meu ponto não tá muito bom O Twitter Arroba Brahma Gente, entra lá no Twitter Arroba Arroba Brahma Cerveja Vote a música mais Que vocês gostam aí Entrem aí São quatro músicas Se eu não me engano Caiu a ficha Cenário congelado Não, e outra coisa É, tem um negócio legal Teste a elas Teste de resistência Não, antes de ter essa resistência Escolhe uma dessas aí Que a gente vai fazer A saideira dela, viu E outra coisa O homem do shopping Passei das Águas Tá doando 1.400 máscaras Para qualquer entidade 1.400 máscaras 1.400 Passei das Águas Na região do Oeste Meu Deus do céu Uma salva de palmas Zainha Zainha Vamos bater Vamos bater palmas Ó, meu Um prazer ter você Como meu amigo Como um bom gestor Dos shops Você gestor Dos grandes shops De Goiânia Shopping É o Flamonha E agora tá lá No Passei das Águas Passei das Águas Uma boa gestão Ó, e tem um shopping Centro-Oeste agora Que a gente tá organizando Ah, o Express Não, gente Ó, a gente fala um negócio Uma forma de compra Diferente agora Isso aí Gente, você quer comprar Você sabe que tem Duas situações Tem a demanda E a procura A demanda é quem quer vender E a procura Quem quer comprar Então, deixa eu te falar O meu microfone caiu Caiu o microfone Fala no meu Fala no meu Pega com o fio Pega com o fio aqui Isso acontece Gente, caiu o que? Deixa eu te falar um negócio Pro Centro-Oeste Express Deixa eu te falar um negócio Pro Centro-Oeste Express Centro-Oeste Express É o que significa A demanda e procura Quem quer comprar E quem quer vender Então, a gente tá lançando Um desenvolvimento novo Um novo projeto Social e digital Pra atender você Que quer comprar E você quer vender Então, só na base Pra você entender O Centro-Oeste Express Vai ter 100 mil compradores Como se fosse Gente, tanto que isso é grandioso Não, porque é o seguinte A gente pensou na pandemia Você que tá em casa Que não tem um produto pra vender Ou que está querendo vender o produto A gente vai ter um comprador do outro lado Nas próximas semanas Vai ter mais informações Do Centro-Oeste Express Se não me engano é dia 28? É, não, e outra coisa Vai ser um grande parceiro nosso Um grande artista nacional Que vai apresentar esse programa É um grande amigo nosso Amigão Eu não vou poder falar o nome dele agora Grande amigo É surpresa Mas ele vai apresentar Esse grande produto Que é um produto digital Onde você vai comprar o seu produto E vai chegar na sua casa É pra você revender Produto que você paga 10 reais Você vai vender de 20 100% a mais Que maravilha pra ser Que bênção Só liga nesse nome Centro-Oeste Express Gravem esse nome aí É uma forma digital De você comprar esse produto Tá? Vamos começar as músicas de novo Gente Vamos fazer que nós tem Acho que nós tem 5 minutos Simbora de Pupurri Do Fabrício Henrique É isso aí Vamos lá E lembra desse digital A gente Vai ter a live de compras Esperando vocês Inesquecível Inesquecível É o seu cheiro O seu suor em mim Inesquecível É o seu jeito De fazer amor Foi loucura demais Amor inacional Eu não sei se me fez bem Ou me fez mal Inesquecível Você sussurrando Em meu ouvido Inesquecível É o ouvido Desse seu olhar Foi loucura demais Algo incomum Só não quero ouvir você Dizendo por aí E fui mais um Eu não vou mais me esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijem a outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de voltar Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sobra o coração E perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas faz o jeito a solidão Quebrou o braço do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama em que deitamos Dormindo não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não importa O nosso caixa está no fim O melhor pra você e pra mim Adeus Por você é muito jeito de viver Ouve vinil em vez de obceber Por você é deixo A madalação Faça o serenato A voz e violão Larga essa cidade Pra morar no campo Faça o pleno e deixa Você troca até de santo Por você que é a célula A reunião O meu compromisso É com seu coração E me espera que eu tô chegando Eu tô voltando Oh, graças e versos e vingos Me espera que eu tô chegando Eu tô voltando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor Eu só quero esse amor É Às vezes acho que estou enlouquecendo Uh Maravilha, parceiro Zé Golim, vem cá Obrigado Oh, Zé Golim Chega aqui, vem cá Chega aqui, cara Fala mais um pouco do seu trabalho Onde você vai estar O que você faz durante a semana Rapaz, é nóis Aqui Inxalonau Papai do céu O Instagram Quem quiser lá É Zé Golim Oficial Ou Arroa Michel Maurício É nóis Obrigado Cara, esse cara é maravilhoso Vocês tem que conhecer O trabalho desse cara Obrigado de coração Por você estar aqui com a gente, cara Que honra Você estar aqui com a gente Nós amamos vocês, Zé Golim E eu queria agradecer Gente, obrigado a todo mundo Gente Sem vocês aqui Vocês não tem noção Tanto de gente Que trabalha pela gente aqui, cara Para se tornar isso possível Porque sem essas pessoas Aqui que estão aqui Ao redor da gente Nada é possível Nada Felipe Triplica Obrigado a todo mundo A Thayme Thayme Bofá Thayme Larissa Thayme, Larissa Bofá Larissa Todos que estão na nossa volta Fazendo um bom trabalho Cometa Obrigado, Cometa Carioca Cometa Gente, todo mundo O Eri Eu chamei de Toda voz de Eri Johnson É Eri Johnson Gente, sem vocês Todo mundo está calando O canal do Fabrício Henrique Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês Sem ele aqui Sem esse aqui Vocês estão vendo o que a gente está passando aqui no Brasil No mundo Chega aqui, parceiro Deus abençoe Sem esse cara aqui que está na minha mão Ninguém é nada Ninguém é nada Ninguém é nada Vamos ajudar o outro Deus abençoe vocês Terem tempos inimigos também Tá bom Obrigado pelas doações, gente Tudo que vocês fizeram pela gente aí De coração Tá bom A gente vai cantar uma música agora nossa De trabalho Caiu a ficha Que está indo bem, né, Henrique? O Henrique começou a chorar É, eu fico bem emocionado Oi, Henrique, velho Então, eu acho É Teus músicos, né? Eita, velho Nós amamos você, cara Você é um cara maravilhoso Obrigada, gente Eu amo esse cara de coração Porque ele é coração Ele tem um coração do tamanho do mundo Ele perdeu o papai e a mamãe muito cedo Acompanhou o papai até o final da vida dele Eu tenho um papai também que tem três AVC E esse cara também é um exemplo Que acompanhou o papai dele Eu amo ele porque ele é coração E a Simone fez uma boa escolha Porque esse cara é coração, viu, Simone? Você fez uma boa escolha, viu, Simone? Nós amamos esse cara Obrigado Você é meu irmão, Henrique Te amo, viu, cara? Obrigado Você é o presentinho de Deus Tá bom? Nós amamos você, cara Obrigado, gente, por doar, hein? Obrigado Esse cara tem o coração também do mundo, gente Ou solta aí e cometa esse drink Senão não vou dar conta de tocar Deus abençoe Ai, meu Deus Caiu a fichão que agora a gente ficou no passado Fato Tá chorando é fácil Tentando me enganar Pensando que não era nada Aquilo e eu foi tipo um tapa na cara Bem feito Pro meu coração que não te amou direito Engole esse choro para que tá feio Pensar na intimidade dele sem roupa é foda E agora Bem feito Pro meu coração que não te amou direito Engole esse choro e engole esse choro para que tá feio Pensar na intimidade dele sem roupa é foda Obrigado, gente Obrigado, gente Agradecemos a todos Agradecemos a todos Deus abençoa-os Estamos começando É o começo Vamos dar grau Obrigado, gente Temos a humildade Obrigado pro clube Obrigado a todos Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado 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 Pensando que não era nada Aquilo e eu foi tipo um tapa na cara Bem feito Pro meu coração que não te amou direito Engole esse choro para que tá feio Pensar na intimidade dele sem roupa é foda Bem feito Pro meu coração que não te amou direito Engole esse choro para que tá feio Pensar na intimidade dele sem roupa é foda Bem feito Pro meu coração que não te amou direito Engole esse choro para que tá feio Pensar na intimidade dele sem roupa é foda Bem feito Pro meu coração que não te amou direito Engole esse choro para que tá feio Pensar na intimidade dele sem roupa é foda Obrigado, gente Agradeço a todos vocês que acompanham a nossa live Somos pequenos Não podemos ficar grandes Através de Deus Obrigado a todo mundo Deus abençoe Agradeço a todas as doações Agradecemos a todos Deus abençoe Deus abençoe Todos que fazeram parte dessa equipe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe